Uma denúncia anônima resultou na prisão de três mulheres e a apreensão de drogas e munições em um apartamento em Santana do Paraíso. O caso foi registrado no início da madrugada dessa terça-feira e a Gisele Ferreira está chegando com informações desse caso lá de Santana do Paraíso, né Gisele? Isto mesmo, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, as denúncias anônimas que levaram a polícia até um apartamento no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Chegando lá, a polícia encontrou primeiro uma mulher de 40 anos e dentro do imóvel também tinha outras duas mulheres, inclusive uma delas conhecida no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas. Durante as buscas, os militares encontraram uma porção de maconha e daí, por outros cômodos do apartamento, a polícia encontrou várias outras porções da mesma substância. E também na casa, a polícia achou uma bolsa com sete cartuchos de arma de fogo e um caderno de anotações do tráfico de drogas. Na janela da área de serviço, a polícia encontrou três vasos com plantas de cannabis. E em outra residência, dando sequência a esta mesma ocorrência, a polícia achou uma mochila na casa de uma dessas suspeitas que estava neste local, contendo 29 buchas de maconha, uma porção da mesma substância, duas balanças de precisão e diversas sacolinhas usadas pra embalar os entorpecentes e também mais um caderno contendo anotações aí relativas ao tráfico de drogas, a contabilidade do tráfico de drogas. As três mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil, junto com os materiais apreendidos desta ocorrência. Nico? É, Gisele, eu nem falei boa tarde pra você aí, né? Boa tarde. Três mulheres envolvidas com isso, né? A gente lamenta, lamenta profundamente. Mas fazer o quê? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BG. Obrigado. Obrigado.